E aí gente linda, você sabia que existe um pica-pau de cor branca? Quase uma versão neve do famoso pica-pau que a gente tem em mente? Pois é, pois é, pois é. Hoje nós vamos falar sobre o pica-pau branco, uma ave cheia de personalidade e com uma surpresa que você não pode perder. Especialmente o jeito curioso que ele tem de se comunicar. Olá, eu sou o Vivã e você está no canal Pássaros Livres do Brasil. Mais uma dúvida, o que será que esse pica-pau branquinho, branquinho, branquinho faz por aí gente? Como é que ele consegue viver nesse tom branquinho aí na natureza? Olha que danado! E ah, se você gosta de escutar o canto das aves, fica até o final. Porque o pica-pau branco tem um som diferente de tudo que você imagina. Você já viu esse pica-pau por aí gente? Conhece essa coisinha mais linda aí? Talvez aí na sua região ele seja conhecido por outro nome. Quem sabe você conhece ele por birro ou cri-cri, né? Olha os nomes! Comenta aí se conhece. E como é conhecido esse pica-pau aí na sua região pra ficar bão demais nossa comunicação. Bem, pra começar a gente vai falar sobre a aparência do pica-pau branco. Pra quando você ver você não confundir de jeito nenhum. Primeiro, pica-pau branco é realmente todo branco? Não, né? Ele tem outras cores também pra deixar ele ainda mais especial. Tem as costinhas pretas, asas de cor escura e amarronzadas. O peitinho, a garganta e o ventre são brancos. A cabeça dele também é branca, tem uma listra ali na cabeça, uma listra negra, né? Bem fina, que vai ali do olho até a nuca. Tem um bico forte e os olhos. E os olhos, gente? Os olhos são um espetáculo à parte. Olha aí na imagem, né? Olhos que tem um círculo largo ao redor de cor dourado. Espetacular demais, gente! O tamanho desta ave é um pica-pau que chega a medir ele de 24 a 29 centímetros, né? Tem um olhar bem atento e acredite, ele não é tímido não, viu, gente? Gosta de andar em grupos. No reino das aves, ele é aquele que chega e chama a atenção. Diz, ó, eu tô aqui! Bem, se eu fosse você, eu já corria pegar a câmera e procurar esse danadinho aí. Se você, como eu, gosta de observar as aves livres na natureza, apronte aí sua câmera e vá dar uma voltinha ali, né? E pra você encontrar ele, vai algumas dicas aqui. O pica-pau branco, ele gosta muito das florestas, eucaliptos, áreas mais abertas, beiradas de mata e também é encontrado em árvores isoladas, às vezes, né? Especialmente no cerrado e na caatinga. Outra dica é que ele gosta muito de fazer seus ninhos ali nas palmeiras. Então, ali você pode procurar também. É um bom lugar, então, pra gente encontrar o pica-pau branco. Tem bastante pica-pau nas regiões campestres de todo o Brasil. Então, bora encontrar, bora fotografar, filmar e observar esta riqueza da natureza, pessoal! Agora, o que será que um pica-pau tão especial como este gosta de comer, hein, gente? Bom, ele é fã de larvas, insetos. E o bichinho gosta demais de escavar os troncos ali pra encontrar esse banquete seu aí, viu? Também come alguns frutos pequenos. E uma curiosidade que um amigo meu me passou, é que ele tinha uma caixa de marimbondo ali próximo à sua casa e estava até com medo dela, viu, gente? Quando, de uma hora pra outra, apareceram ali quem? Quem que apareceu? Alguns pica-pau brancos e atacaram a caixa de marimbondo. Destruíram ela completamente, gente! E mandou as larvas ali pro peito, tudinho, tudinho, gente! Então, acabou com a caixa de marimbondo. Ele se alimenta também de cupinzeiros, né? Imagine só, então, esse bichinho é danado, não tem medo de marimbondo, vespa, abelha. Ela é que morre de medo deles. Bem, vamos falar um pouquinho também sobre os hábitos, o comportamento e as curiosidades do pica-pau branco, né? Porque o pica-pau branco é bem ativo e gosta de marcar presença lá no seu território, muitas vezes batendo nas árvores, bicando as árvores, né? E com o canto dele que é bem diferentão que depois a gente vai ouvir, né? E outro comportamento e curiosidade também, né? É que o pica-pau branco, ele não gosta de andar só também não, viu? Ele gosta de andar em grupos e, às vezes, grupos de seis chegando até dez indivíduos. E o último comportamento interessante que a gente gostaria de falar é que, geralmente, os outros pica-paus que a gente costuma ver por aí têm um voo mais baixo, né? Já esse carinha aí, o pica-pau branco, ele voou bem alto, viu? O danado gosta de se aparecer bastante, viu? Bom, e agora, conforme a gente prometeu, nós vamos falar sobre o canto do pica-pau branco. Embora ele não seja ali um funk sinatra ali das aves, seu som é único e bem característico. Não é um som trinado, ele emite uma sequência de sons curtos e secos, quase como um riso, né? Parece que ele tá dando risada, né? Com um ritmo, né? Esses sons, ele usa principalmente para se comunicar com outros pica-paus e também para marcar território, né? Olha, esse território aqui é meu, gente. Se afasta, hein? Ouça aí, então, um pouquinho do canto do pica-pau branco, gente. Tchau, 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 tchau. E brevemente a gente vai falar sobre a época de reprodução do pica-pau branco. Nessa época, o pica-pau branco é bastante protetor com ninho. Ele constrói ninhos ali em cavidades de árvores, especialmente, como nós já falamos, nas palmeiras, né? E o casal compartilha a responsabilidade ali de cuidar dos ovos e também dos filhotes, né? Mostrando para a gente, nos ensinando mais uma vez, a natureza sempre nos ensina que o trabalho em equipe é essencial, gente. Tanto no mundo das aves, como também com a gente, não tem dúvida disso, né? E aí, gente, gostaram de conhecer essa ave curiosa e fascinante? O pica-pau branco é uma prova viva de como a natureza de Deus tem aves únicas e com personalidades que nunca imaginamos. Se você já viu um desses ou pretende sair à procura dele para observar ou fotografar, deixa aqui nos comentários. E claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para continuar acompanhando a nossa aventura no mundo das aves. Até o próximo voo, amigos e protetores dos pássaros livres do Brasil!